Olá, fera! Ele diz que mantém a carga Q1 e Q2 fixas, elas não se movem. E aí essa carga Q pode se mover, mas ela fica em repouso aqui, ok? Se a gente assumir, por exemplo, sem perda de generalidade, que essa carga Q é positiva, repare, se ela é positiva e essas outras duas são também positivas, o que vai acontecer? Se essa é positiva e essas duas também são positivas, essa vai repelir essa e essa vai repelir essa. Era impossível ela ficar em equilíbrio, perfeito? Se essa é positiva e essas duas são negativas, vamos supor que essas duas são negativas. Então, essa vai atrair essa e essa também vai atrair essa, ou seja, essa aqui recebe as forças para os dois no mesmo sentido, dos dois para o mesmo sentido, então também não ficar em repouso. Então, só tem uma possibilidade disso aqui ficar em repouso, se uma delas for positiva e a outra for negativa, perfeito? Se uma for positiva e a outra for negativa, aí dará certinho, ok? Então, vamos aqui supor que essa seja positiva e que faça repulsão nessa, e essa seja negativa e atraia. Então, pode ser que haja um equilíbrio, ok? Então, é isso que eu vou fazer aqui, vou supor que essa seja positiva e que essa seja negativa. Se a gente fizer uma suposição também coerente ao contrário, também vai dar, não tem só essa possibilidade como correta. Agora, é impossível ela estar em equilíbrio se essas duas aqui tiverem o mesmo sinal nesse caso, perfeito? É bom que você analise aí com calma. Então, vamos lá. A força que 1 exerce sobre Qzinho, lembre que o objeto de questão é esse, essas duas estão fixas. Então, mais com mais é força de repulsão. Então, a força que ela recebe 1 é de repulsão, está aqui ela. E a força que ela recebe 2 aqui é de atração. Como ela está em equilíbrio, é porque a força 1 é igual à força 2. Então, é isso que eu vou começar aqui, já vou começar com a equação da questão. Como ela está em equilíbrio, é porque a força 1 é igual à força 2. Então, vamos lá. Como eu calculo o valor da força 1? Lembre, a força 1 é entre essa carga aqui e essa outra, ok? Entre essas duas. Esqueça que a 2 existe, olha só para essas duas. Força 1 vale K, o módulo de Q1, o módulo de Q2, que é Qzinho, sobre a distância ao quadrado. Lembre que se aqui for 4 centímetros e aqui for 2 centímetros, o total dá 6 centímetros. 6 centímetros, 6,10⁻²². Nessa questão, só uma observaçãozinha, não é necessário passar para metro, mas eu vou passar só para a gente não perder o costume, perfeito? A força 2 é entre a carga 2 e a carga Qzinho, é uma força de atração. Vale K, o valor do módulo de uma delas, que é Q2, o módulo da outra, que é Qzinho, sobre a distância entre elas ao quadrado, que dá 2 centímetros. 2,10⁻²². Então, resolvendo essa conta, a gente termina a questão. Q cortou com Q, o K também não precisaria nessa questão dele. E aí, lá vamos nós. Q1 dividido por 36, 10⁻⁴, é igual a Q2 dividido por 4, 10⁻⁴. Repare aqui, vai cortar o 10⁻⁴ com o 10⁻⁴. Meio pelos extremos, nós temos 4Q1 é igual a 36Q2. Passei dividindo, eu tenho que Q1, passei o Q2 dividindo para cá. Dividido por Q2 é 36 sobre 4, que é 9. Então, está aí na letra B de bola, perfeito? Um forte abraço e até a próxima!